No livro de João 4,23 está escrito assim, no entanto está chegando a hora e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Olha só que lindo que Jesus falou. Jesus revela que os verdadeiros filhos de Deus procurarão Pai por amor. Sabe, o mundo por muitas vezes pensa em adoração como algo religioso, o que por muitas vezes impede com que muita gente procure a Deus por amor. O que não poderia estar mais longe do que o conceito bíblico de uma verdadeira adoração a Deus. Quando as pessoas perguntam onde você adora, em geral elas querem apenas saber qual igreja você está frequentando. Quando lemos sobre adoração na Bíblia, percebemos que quando se trata de um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus, não é uma religião, não é uma placa, mas é Jesus que queremos estar perto, é Jesus que queremos caminhar de mãos dadas. Agora você consegue perceber a intensidade desse relacionamento que Jesus falou nessa palavra de João 4,23. Pense bem, estamos lendo a respeito de uma intimidade espiritual, de expressar apaixonadamente a devoção que temos por Deus, por amá-lo, por querer ter ele conosco, por querer dedicar a nossa vida a ele, assim como ele dedicou a vida dele, o último suspiro naquela cruz. Sabe, quando a gente ama a Deus de tal maneira, a gente também recebe dobrado o mesmo sentimento. De acordo com esse versículo, Deus está buscando verdadeiros e genuínos adoradores que realmente queiram estar com ele. Sabe que hoje você possa refletir a importância de Jesus na sua vida. Jesus, ele fala para que a gente não se engane com aquilo que é apresentado a nós como uma forma religiosa, algo que prende você, algo que faz você voltar à escravidão daquilo que Jesus veio te trazer liberdade. Eu creio que essa mensagem não foi em vão para você, mas talvez é um despertar de Deus, dizendo, Filho, venha para mim, eu vou te mostrar coisas maravilhosas que você jamais conheceu, mas permita com que eu mova a sua vida. E não se entristeça se de repente eu tenha que tirar você de determinados lugares. Eu vou colocar em você o meu coração, eu vou colocar em você a minha vontade. E você vai se surpreender com a maneira nova que você vai reagir diante de todas as coisas. Porque eu quero colocar em você o meu amor. Deus está dizendo isso para você. Venha adorá-lo. Venha adorá-lo com a sua vida, com os seus sentimentos. Adore a Deus com sinceridade. E você vai desenvolver a sua intimidade com Deus, dia após dia. Quanto mais estamos com Jesus, mais a gente conhece Ele, mais a gente tem experiência. E tudo que a gente aprende com Deus, naturalmente a gente, sabe, a gente expande para outras pessoas. Porque essa é a intenção de Jesus. Devemos dedicar a nossa vida, mas também devemos evangelizar com a nossa vida as outras pessoas. Que hoje o toque de Deus sobre a sua vida seja profundo. Seja um toque de amor. Receba a presença de Deus na sua vida. E você vai ver que você começará a enxergar as coisas de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar do jeito que Deus quer que você veja. Desfrute a sua intimidade com Deus. E você verá o quanto você vai ser feliz. A felicidade que Deus está dando para você agora é aquela que ninguém pode tirar de você. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso.